Música Piraberaba ganhou um super presente nesta semana e você precisa vir conhecer É a sexta loja do perão de imóveis em Joinville Agora no distrito de Piraberaba, na rua Olavo Bilac Bem de fronte ao supermercado Nova Esperança Uma mega loja com produtos e ofertas incríveis Bom dia Fernandes Bom dia Fábio, é isso mesmo Aqui na rua Olavo Bilac, em frente ao mercado Nova Esperança Mais uma loja da rede Feirão de Imóveis É a 44ª loja da rede, vem pra cá Quem vier nesta semana vai se surpreender Porque aqui tem preços e condições imbatíveis É toda a linha de imóveis, eletrodomésticos e muito mais Mauri é o gerente da loja, bom dia Mauri Bom dia Fábio, com certeza Fábio O pessoal que vier na loja durante a semana preparamos ofertas especiais Toda a linha de estofados em 10x sem juros no cartão Então me fale desta primeira super oferta Estofado Melini, estofado de canto Me fale um pouquinho dele Apenas R$ 99,00 a parcela R$ 990,00 o preço à vista Ou R$ 99,00 a parcelas no cartão sem juros E o cliente ainda vai levar de brinde um lindo aparador Mas tem muito mais ofertas, Mauri Nesta semana me fale da segunda super oferta Correto Fábio Uma cozinha compacta de R$ 399,00 Ideal para praia, para apartamento Por apenas R$ 249,00 Só R$ 249,00 e você pode parcelar Tanto nos cartões, como também no crediário da loja Agora pra fechar o pacote de ofertas Deste domingo, aqui do Feirão de Móveis Sexta loja na cidade Esta no distrito de Piraberaba, aqui em Joinville Mauri, me fale desta linda chaleira elétrica Correto Fábio De R$ 59,90 por apenas R$ 39,90 Preço imperdível Vale a pena você vir para a sexta loja do Feirão de Móveis Nós estamos aqui em Piraberaba As ofertas são imbatíveis Tem parcelamento nos cartões Tem parcelamento no crediário da loja Aqui é tudo de bom, Fernandes Isso aí, Fábio Só aqui na sexta loja, aqui em Joinville Feirão de Móveis Crediário fácil, facilitado Até 24 vezes para você pagar Aquela parcelinha que cabe no seu bolso Vem pra cá, Feirão de Móveis Vem pro Feirão de Móveis Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Vem pro Feirão de Móveis